Galera, o que que eu vou fazer? Vou trollar meu pai, modificando a nota. Então o Gu tá achando que sabe fazer trollagem. Vamos ver. Espera. Roda aí! Fala galera, beleza? Eu sou o pai do Gustavo. E pra quem tá acompanhando o nosso canal, sabe que ele aprontou algumas coisas que a gente não gostou, né? Ele pagou o castigo dele. A gente acabou liberando ele, tá galera? Ele não tá mais de castigo, tá? Ele aprendeu a lição, tá se concentrando mais na aula, tirou notas boas, tá tirando notas boas. Assim espero que continue. Mas ele me enganou, né? Eu e a mãe dele, falando que tirou nota baixa em matemática. Até que a nota não foi das melhores, lógico. Mas foi muito boa em relação às notas que a gente tava esperando, né? Esperava realmente uns dois, quatro, tá melhorando. Mas agora eu acho que eu vou enganar ele também, né? Eu acho que merece um troco, né? E o que que eu vou fazer, galera? Eu vou tirar os computadores dessa sala. Eu vou tirar todos os computadores aqui. E eu vou colocar um notebook bem velho aqui, ó. Eu vou falar pra ele que ele vai ter que estudar no notebook velho. Vamos ver qual vai ser a reação dele de saber que o computador não tá mais aqui. Eu vou falar que eu precisei vender os computadores, que eu tô precisando de dinheiro, e que vão ter que se virar com o que a gente tem aqui, e que não tem mais computador. Vai ser com o notebook agora. Vamos ver qual vai ser a reação do Gustavo ao saber que não vai ter mais os computadores que ele tanto gosta, que ele tanto passa tempo aqui dentro. Será que ele vai gostar? Qual será que vai ser a reação dele, galera? Vou tirar antes que ele desça aqui. Daqui a pouco vai ter aula online, né? Ele vai descer aqui e ele vai assistir a aula. E hoje eu vou fazer ele descer, assistir a aula pelo notebook. Será que ele vai gostar, galera? Vamos lá então. Vamos desmontar tudo aqui e vamos ver qual vai ser a reação dele. Mais uma coisinha. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal, seguir nas redes sociais gustavo.tv lá do Instagram. E bora lá, né? Vamos lá então desmontar os computadores. Olha só, galera. Desconectei tudo aqui já, ó. Tudo aqui. O webcam. Aqui. O mouse. O mouse já tá aqui fora, olha só. Tirei o mouse. Tirei o teclado, olha só. Tem tudo aqui. Vou tirar aqui também, ó. Monitor. Eu vou levar tudo pra lá. Eu vou levar lá no armário. E vamos ver o que que vai ser. Olha lá. Tirei tudo aqui, ó, galera. Vou deixar aqui por enquanto. Tirando aqui, ó. Tirei tudo limpo aqui. Daqui a pouco eu vou tirar aquele ali também, ó. Aquele ali também vai sair. Beleza, galera. Deixei limpo aqui, ó. A parte da mesa onde ele senta. Agora eu vou tirar aquele computador também, galera. Tá aqui, ó. Aqui já tá limpo. Tirei o tapete. Tirei tudo. Vou tirar do outro também. Vou deixar só os notebooks ali. O meu. O da mãe dele. E eu vou colocar o notebook dele aqui. É um notebook bem velhinho, galera. Bem velhinho. Tá faltando tecla, inclusive. Bateria bem ruim. Vou mostrar. Aqui, ó. O notebookzinho dele aqui, ó. Bem... Bem antiguinho já. Ó. Tá faltando tecla, ó. Não aguenta muita coisa, não. E é esse notebook aqui que o Gu vai ter que estudar. Nesse aqui. Vai ter que estudar com o que tem. Vai ter que estudar com o que tem agora. Só que na trollagem. Galera, não é verdade, tá? Não é verdade. Ele vai achar que vai ser isso, mas não é isso, tá? Pronto, galera. O notebook dele tá aqui. Tirei tudo, todos os computadores daqui, olha só. Deixei sem nada, sem nada, sem nada, galera. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Na hora que vê. Que não tem computador. Não tem. O queridinho dele. Será que ele vai gostar, galera? Ixi, o bicho vai ficar uma fera, hein? Deixa eu pôr aqui a cadeirinha aqui no lugar. Daqui a pouco ele já vai descer. Eu tô aqui a suando já. E eu vou guardar aqueles computadores aqui. Eu deixei aqui por enquanto, ó. Tirei aqui. Eu vou levar pra lá. Vou colocar tudo dentro de uma armadilha pra esconder. Pra ele não ficar, pra ele saber que realmente não tá aqui o computador. Vamos ver. Pronto, galera. Eu deixei essa câmera aqui, ó. Instalada aí. Ele nem vai perceber, porque essa câmera sempre fica nessa posição. Que é quando a gente faz as gravações. Então, vai ficar gravando aí. Ele nem vai perceber. E vamos ver como vai ser a reação dele. Ele deve estar vindo por aí, galera. Eu vou sair daqui da sala. Fazer de conta que nada tá acontecendo. Vamos ver qual ela vai ser a dele. Uma hora depois. Mano. Cadê os computadores? Cara, por que ele tem essa porra? Cadê aqui que eu não rolo numa aula? O que o pai tá pensando? Foi ele que fez isso? Nossa, tá maluco. Então, tá completamente maluco. Ô, pai. Ô, pai. Vem aqui. O que é isso aqui? Aqui. Cadê os computadores? Tudo aqui. Meus jogos no Steam, eu perdi tudo. O que? Cadê os computadores? Pedir minha Steam, perder meus jogos? Ah, eu perdi tudo aqui. Vou, precisei vender. Tá precisando muito de dinheiro. Cara, você tá de sacanagem. Não. A gente vai ter que se virar com o que tem agora, porque a crise bateu na gente. Tem muito o que fazer. Mas esse computador aqui não roda a mão? Roda. Eu já arrumei ele, ó. Eu formatei ele semana passada. Eu já tava testando ele. Pai. Tá funcionando perfeitamente. Pai. O bom é que ele não vai rodar o GTA, né? Você não tem como botar a aula. Vai ter que realmente estudar agora. Entendeu? Esse computador não roda nada. Roda. A aula suíria roda. É. Roda muito. E se precisar gravar algum game ou outro, tem um notebook meu e da sua mãe que a gente vai poder se virar. Mas o notebook de vocês roda nem Roblox? Roda Roblox, sim. Roblox roda, sim. É, se precisar gravar o jogo, por exemplo. A gente se vira com outra coisa, agora a gente tem que se concentrar em pagar nossas contas e os computadores foi a única solução que a gente tem pra, que é a coisa mais fácil de vender, entendeu? Cara, esse notebook aqui foi comprado em 2015 e a gente tá em 2021. Precisa ter uma noção, né? Que tem o quê? Um, cinco, seis anos. Não roda. A gente tá perfeitamente bem. Só tá faltando uma tecla aqui, mas fora. Ah, não tem problema nenhum. Você precisa usar alguma tecla. Você precisa escrever já na professora. Não tem problema nenhum. Trava. Não dá nada, né? Vai, vai começar a sua aula aí. Cara, não dá, 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 não dá. Dá não, não dá pra cháu aqui. Não dá pra cháu aqui. Não dá pra cháu aqui. Meu Deus do céu, não vai dar certo, não vai dar certo. Olha, ele já tá até dando um problema de bateria aqui. Vixe Maria, pai, não tem como mexer, nem ver. Boa, você é chorão, cara. Hã? Você é chorão demais, cara. Como assim, não tem problema? Ah, Gustavo, por que você entrou lá e não gosta do setup aí, mano? Porque eu não sei mexer. O pé, você não ia ter isso. Hã? O pé, você rola perfeitamente. Ah, você entrou no negócio aí, boa. Só isso aí, ó. Tá entrando normal, cara. É, nossa, pai. Ele deu muito boa pra carregar o rumo. Não, não, não vai. Deixa eu rolar, não tem nem coisa pra fazer. Mano. Mano. Meu pai deve ter escondido num computador em algum lugar. Só pode, não é possível. Olha, tá demorando mais de 50 anos pra carregar. Cala, Bel. Não vai, não vai, não vai. Só tem que cuidar o que eu tenho quando eu ficar aqui. Daqui 20 anos ainda não ter carregado. Não é possível, não é possível. Ele tá vendido. Não é possível. Olha, não vai. Tá lá preta, você vê o que? Tá com a tela preta. Não vai, não vai, não vai. Papai! Por favor. Oi. Você tá reclamando aí. Olha, tá lá preta. Tá, não tá indo. Assista o celular. Meu celular não funciona nada, pai. Meu celular não funciona microfone. Não, você só reclama, né? Meu celular... Não dá, pai. Não dá, ó. Vai instalar o flashroom aí. Vai instalar o flashroom aí. Se você fala que não vai ao computador, instala aí. Muita gente, muita gente assiste algo online por celular. Porque não tem condição. Não tem condição. Não sei. Você vai ver, você é um cara privilegiado, velho. Porque você tem um equipamento aí, ó. De ponta, ó. Você tá precisando de ponta. De ponta que o meu celular nem carrega o bagulho. Calma aí que já carrega, já. Pai, já são literalmente nove horas da manhã. Tá no horário da minha aula. Não vai. Eu sou a hora que funciona o microfone. Meu celular vai acontecer sete por cento. É, e o meu computador você não pode usar porque tá compilando o vídeo lá, ó. A mãe também tá compilando. Então, vou ter que faltar? Nossa, não vai faltar não. Assista do computador da mãe, então. Mas ela não tá fazendo coisa, né? Não, mãe. Aqui tá. Não, meu Deus do céu. Você escondeu o computador, né? Você escondeu o computador ali. Não, eu falei que eu vendi. Não, você escondeu. Não vendi. Então me prova, me prova. Como essa? Não tem que provar nada pra você. Tem, tem, tem. Tem coisa de venda. Consegue ver? Não, não. Eu vendi sobre aqui pro vizinho da esquina ali. E aí? Eu vou lá perguntar pro vizinho ali da esquina. Ah, pra lutar pra quê, Igor? Não, não viz, cara. Deixa eu trabalhar. Não. Ô, mano, ô, mano. Não vai, não vai, tio. Não vai, tio. Bacanagem. Deixa eu ver se não vai, meu irmão. Por quê? Vou ver se não vai, cara. Não iniciou ainda. Por que você tá com câmera? Hã? Por que você tá com câmera? Eu quero ver se não foi. Não vai, ó. Não sai, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, onze. Sabe se eu puder jogar um jogo ali também? Sabe uma coisa que eu gostei? Foi. Que ficou mais clean aqui, né? Mais limpo, ó. Não ficou? Não ficou? Porque esse computador parece que pesava tanto aqui. Ficava... Não é? Você não achou isso, Gu? Eu achei. Não, pai. Eu perdi com a nossa... Não iniciou ainda? Não vai, 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 não dá pra ir. Não vai, não vai, não vai, não dá pra ir, não. Não dá pra ir porque não vai, não roda, não. Não roda porque não é carro, né? Nossa, vai se esconder algum lugar. Assista do lado meu, vai, pra você não perder a aula, vai. Assista do lado meu, então. Hoje eu deixo. Mas amanhã não. Então não tem como ir assistir a aula. Amanhã. Porque hoje você deixa, daí eu ainda ir usar os... Pra cuidar. Amanhã eu não vou deixar, não. Hoje eu vou deixar, amanhã, não. Melhor? Eu vou dar as roupas, menos da sua responsabilidade. Que responsabilidade, Gu? Nossa, não tem nem me encher isso daqui. Meet Google. Não, não é, não conheço, né? Já sei, você tá trolando, eu. É trolagem. Por que você acha disso? Porque, pra começar, você não é tão... Você não seria tão irresponsável assim, porque daí já era canal de Gustavo TV Games. E outro, ó, você tá filmando. Não, eu tô filmando, porque eu gosto de filmar as coisas, você sabe, que eu filmo sempre. Eu tenho a ideia de colocar, fazer um canal de vlog futuramente, e eu vou colocar todas as coisas que eu tô filmando. Entendeu? Meio canal do Salto TV Games. Ah, mas cancela ele. Ah, sim, tudo assim. Não, sei lá, entendi. Ah, sim, tudo assim. Ah, já sei, já. Começa a gravar seu jogo de celular, tem iPad, ó. Aí esse aqui precisa vender também, querido. Eu só não vendi ainda, porque o cara ficou me dar a resposta hoje. Os dois, eu tenho aqui. Olha, mas você não vai conseguir vender, né? Não, essa daí é bicheira, isso aí ninguém quer. O que você tá fazendo agora? Procurando o computador, deve ter algum lugar dessa casa, não é possível? Não tá, Gu, eu tô falando que eu vendi, caramba. Vai! Você viu o computador? Seu barulho, entendeu? Você tá brincando. Eu vendi, eu tô falando que eu vendi, eu vendi. Cara, isso é sacanagem, mano. Eu vou procurar mais. Não, Gu, você tá procurando tudo à toa. Eu não tenho ideia, mano. Você tá procurando tudo à toa. O computador não vai estar aqui, cara. Não, você tá procurando totalmente à toa. Eu tô procurando à toa. Você vai cansado de procurar. O quê? Gostou? Gostou? Gostei, mas você fez minha troca pra aula? Não fiz, não. Galera, no seu vídeo, meu pai me trollou. Porque você começou, ó. Negócio de nota, né? A nota foi um orgulho, né? Foi um orgulho? Eu tento. E aí, tava aqui o computador. Tava aqui o computador, galera. Agora vamos ligar tudo. Agora você me ajuda a ligar tudo. Ajuda, ajuda. Agora eu quero saber só o seguinte. Será que o Gustavo merece mais alguma trollagem? Ou será que ele que vai começar a nos trollar agora? Agora é eu. Vocês se trollaram agora. Depois aí essa. Depois de nenhuma. Depois da minha vez. Olha o seu gato. Vixe, vai encher de pelo a roupa dele. Olha a sua. Ele tá tomando pelo. É. Não é breve. Vai cair. Então, galera. Esse foi o vídeo. Dá um like, se inscreve no canal. E tchau. Tchau.